3, 2, 1, com vocês em palmeira no segundo dia de uma segunda noite maravilhosa desse rodeio, com vocês nesse palco, Leo e Rafael! Tchau, tchau! 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 Não deixe não, não deixe não Não deixe não, não deixe não Não tem amor que vai me sugerir Não deixe não, não deixe não Boa noite, sejam bem-vindos Passamos no meu rapaz Mas é onde a gente vai que vocês se divirtam, pegam, medem na boca Mas se encontrarem um ex-naborado Com uma ex-naborada perdida aqui no rodeio O recado é esse aqui, ó Mas não vou adiantar em outra mulher, nada virou mal É que vem na boca 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 Esse grandinho tá batido, tá estourado, ei querida, tchau, obrigada Esse grandinho tá entre a mão e a mão virou lá, ei querida, tchau, obrigada Esse grandinho tá batido, tá estourado, ei querida, tchau, obrigada Esse grandinho tá batido, tá estourado, ei querida, tchau, obrigada Esse grandinho tá batido, tá estourado, ei querida, tchau, obrigada Esse grandinho tá batido, tá estourado, ei querida, tchau, obrigada Mas um grandinho tá entre a mão e a mão virou lá, ei querida, tchau, obrigada Esse grandinho da bota de um moleque relacionado Ei, querido, tchau, obrigado É cada um dos seus parentes que vem com essa salinha Tchau, obrigado, obrigado Léo, sou o Léo Grita Boa noite, policiaia Policiaia, no show do Léo Rafael O grito é um pouco diferente, no show do Léo Rafael O grito também é chamado de apito No show do Léo Rafael o grito é tipo Venha eu! Venha eu! Venha eu! A pinta pauliceia vem a falar O Léo Rafael é um homem da pinta e grite Tá pra boca do ele porque tamo em São Paulo Interior de São Paulo Aqui é o povo mais bruto do Brasil inteiro Léo Já tô vendo onde aqui perto? Panorama Panorama, tem alguém de panorama aí? João Gerópolis Passou do Croce Só o policiaia que tava faltando, meu Deus Porque o melhor é hoje aqui no policiaia E o negócio é o seguinte Amanhã é sabadão Provavelmente ninguém trabalha Tá certo? E acabamos de falar Além do prefeito com a organização da festa E combinamos o seguinte Vamos tocar até o dia amanhecer Meu Deus! E aí O que você está me ligando em plena madrugada Sine que mais vezes não existe uma jovem E a casa é porém o que fez, mas o que eu não é? Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano Acabando com o tempo, eu não me engano, eu não me engano Não me engano, eu não me engano É melhor você dessa idade, de uma carvê doer que você vê O que eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Não me engano, eu não me engano, eu não me engano Seu amor ao mundo, que te ilusões Eu me engano, com dois corações Eu sou o que eu não me engano Será que dentro do seu peito não tem coração? Se eu não me engano, eu não me engano Sai pra lá conhecer o amor mentido Se me trago com ele, me atrairei com ele Você é nossa vida, amor Agora me deu o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo Agora me deu o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo, não dá certo Agora me deu o meu amor E vai perder ele também E vai perder ele também Agora que a voz de nós conhece o que eu mais sei dessa vez É uma paz decorrindo o que você me fez Eu não tô falando isso Eu não tô falando isso